Vamos lá, continuar aqui com a nossa play, velho. Uma horinha de vídeo, fechou? Sem muita pressa, tudo na calma aqui. Vou pegar esse outro lado aqui, velho. Toma! Toma! Vou pegar um... Preciso de um kit médico aqui, sabe? Esse aqui é o camaradinha perfeito pro kit médico, velho. Eu aproveito e venho aqui. Vai deixar um outro aqui no jeito, mano. Solicitando novo operador. Deixou outro aqui no jeito já. Operador transpar classe médica. Diagnosticando, você está sofrendo de envenenamento radioativo. Momento intervenção médica imediata. Ainda curou minha radiação, velho. Repósito central é aqui, né? Vambora, velho. Microgravidade detectada. Meu Deus, velho. Eu não estou acreditando nisso, velho. Ninho de cistoides. Meu Deus do céu, velho. Mano. Dá até um salvamento logo aqui, velho. Vai ser complicado, velho. Andar, velho. Andar, velho. Vamos lá. Oh. Olha lá, está movimentando o negócio aí, né, rapaz? Morreu, filho. Morreu. Morreu. Isso aqui. Disco de Typhoon. Mano, é muito Typhoon. É muito desses bichinhos que vai ter aqui, velho. Mano, é muito descoberto. Que bom, né? Ah, gastei muita bala, velho Pra quê, velho? Não valeu a pena, mano Não valeu a pena gastar tudo esse munição, não, velho Deixa eu dar uma olhadinha no que tem aqui, velho Oh, cacete Que isso, cara? É... Montar unidades 100 unidades, velho Ah, não sei o que eu tinha que fazer aqui, não, velho Ah, onde é que é o objetivo? Disco rígido Ah, eu tenho que pegar o disco rígido lá embaixo, velho O problema é que é lá embaixo, né? Oh, caramba Meu Deus, velho Meu Deus, velho Vai lá, filho Vai lá, filho Tem uma boa atenção de muito bicho Meu Será que ele mandou isso pra mim, velho? Aparecendo, sabe? Cara, muito ruim de controlar aqui, velho Caramba Eu não consigo controlar direito, sabe? Eu quero controlar pra descer, velho Eu tô com dificuldade de descer, tá, velho? Descer não é porque eu não quis, não, velho Porque tá... Tá ruim, velho Não explodiu? Mentira, velho Mano, disco rígido, velho Só vai, mano Ai, que cacete Galera aqui, velho Moral Dá pra pegar esse Dá pra pegar esse Nossa, não era lá embaixo, velho Eu tô mostrando que é aqui, velho Ó, vai, filho Passei pelo perigo, velho Tem que subir, né, velho Meu Deus, velho Cadê o objetivo? Ai, porra Ah, mano Tá de sacanagem que eu joguei o disco rígido lá embaixo Meu Deus do céu, velho Não, amor, não Esse negocinho Ai, porra Peguei ali, velho Pega aqui, ó Toma Vai embora Meu Deus, velho Meu Deus Os bichos tudo seguindo ele Pelo menos tá explodindo O que é que é isso, velho? Eu tava de cabeça pra baixo, velho Eu tava de cabeça pra baixo, velho É por isso que eu tô falando, tô perdido, velho Tô perdidinho, mano Meu Deus, velho Sai desse negócio de gravidade aqui que é horrível, velho Nova unidade Nova unidade Se a cidade estivesse danificada Pode usar a estação da diretora show para baixar a planta de construção Então podemos reconstruir sua chave Como é que é, eu posso subir ali? Vamos ver se sobe aqui Ai, finalmente, mano Bom, não totalmente, finalmente Porque... Vem, vem, vem Manda aí Meu Deus, velho Só pra ficar ligeiro, tá? Só pra ficar ligeiro, velho Parar de mexer o saco, velho Vai dar uma explosão nele já, velho Ele não morreu não, tá, velho Deu um tapa nele e ele... Só sumiu, velho Talvez, envenenamento radioativo detetado Buscar a atenção médica Não sei pra onde aquele bicho foi, velho Tem que ver que eu não matei aquele bicho, velho Ele sumiu, mano Isso tá errado, velho Meu Deus, storage É pra lá, né A estação é aqui, velho É aquilo ali Ah, torreta, pô Para ver arquivos É, transfere Sem energia, velho As chaves do reino Pega a chave na armação De armação do Alex A chave já tem que passar, velho Morgan Aqui a diretora achou Não morri Ainda não Sei que copiou minha voz pra entrar aí E agora não consegue sair Que família Eu vou te ajudar Mas você precisa fazer uma coisa pra mim Alguém Se passando pelo cozinheiro Matou o Abby Abigail foi Comandava o saneamento Você não a conhece Mas ela era Ele ainda está aqui Não pode ter saído Quer fazer uma boa ação? Só uma Encontre-o Mate-o Olhe na minha estação de trabalho Tem um aplicativo que abre um módulo de cofre de dados É um sistema de backup redundante destinado a ser alijado da estação Essa é a sua saída Quando entrar, procure um desbloqueio anual Morgan Se você voltar pra dentro Por favor Conserte a estação Não pela ciência Não pelo futuro Façam pela tripulação Por favor Tá bom, né? Olá Bem, eu podia abrir isso daqui, né? Se eu tivesse força 3 Mas olha que com essa força aqui eu poderia simplesmente, sei lá, lançar um objeto no outro e não funciona, né? Deixa eu ver... Mas aqui é de Taipum. Não. Bom, meu, vai resolver isso aqui, velho. Eu tenho aqui, ó, chave da autodestruição e unidade de... O que é isso? Ah, mano, essa não é problema pra mim, não, velho. Pô, dá licença, velho. Unidade de estação de trabalho. Vai, tem coisa aqui ainda, velho? Cofre dado usar. Cofre já ejetado. Cofre desbloqueado. O que é esse aqui, será? Quer dizer, podia ter me falado da porra da senha, velho. Podia ter me falado da senha, né, velho. Com moral. Será que tem uma senha por aqui? É, última coisa. Morgan Leia. Cozinheiro impostor. Voluntário fugitivo igual... Luca Golubkin. Gastrei ele. Não deixa ele escapar. Tá. E assim é, meu querido? Opa, opa, opa. Pera aí, né, meu caro? O pai é um gênio, velho. Que isso. Com licença. 5063. 5063. Meu Deus, velho. Só isso? Podia ser coisa melhor, velho. Amorou. Esperava mais, tá, mano? Eu não ia falar isso, não, mas... Vou ser sincero aqui. Eu esperava mais. Com licença, né? Vou me retirar. Toma. Toma. Me respeita, porra. Dá licença, né, velho. Bicho pilantra, velho. Deu uma explosão telesinércica nele pra ele ficar esperto, velho. Aí, tá vendo? O bicho fica embaixo da escada, mano. Esperando a gente passar, velho. Só pra tentar matar a gente. O bicho é muito pilantra, velho. Pior que era ele, né? Eu não tinha destruído ele aquela hora, não. Ele fugiu aquela hora, velho. Eu vou pegar kit médico aqui, tá, velho? Operador, transfer, claro. Especionando. O traje está vazando. É da linha. Reparo concluído. Afastar-se da abertura. Opa. Zero 8. Não dá ainda. Toma. Aventura limpa. Despaço de operador prosseguindo. Opa. 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 Operador, transfer, classe engenheira. Cobol, 410. Pronto para ação. Favor afastar-se da abertura. Solicitando novo operador. Operador, transfer, classe engenheira. Cobol, 410. Pronto para ação. Favor afastar-se da abertura. Toma. Na moral, velho. Valeu, velho. Valeu pelos itens. Não deu kit médico, não. Mas deu pelo menos uns negocinhos diferentes aí, velho. Cara, aqui não dá não, velho. Chave de... Desconstrução e isolamento. Ô, tá trancado, filha. DVM. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba. O que foi isso? Eu, hein. Tipo, tá trancado, velho. DVM tá trancado, pô. Eu tô trancado aqui, velho. Tá trancado. Deve ter alguma forma de... De passar aqui, velho. Espera aí. Caramba, velho. Pensando aqui, né? Deve ter alguma forma, velho. Voltando, né? Tipo, vem aqui. Aqui. E... E... Tô pensando como é que eu vou passar aqui Tô pensando como é que eu vou passar aqui Eu lamento do nível dos diretores, mano Luta aí Objetivos, ó Chaves do reino Mostrou sua chave de armação Chave de autodestruição ali É, velho, eu tenho que Eu devo ter algum neuromod aqui, não é possível Tem que ter mais força, mano Isso aqui é um neuromod... Força qual isso aqui? Força física 2, tem que ser força 3 Ah, que isso, velho Toma aí, né, meu querido Já largou uma bomba ali, né? Tô pensando, será que eu consigo, velho, fazer uma bomba? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá vendo melhor o meu inventário? Carga pen Já tem uma carga pen aqui, mas, pô Não vai resolver, não Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma... Deixa eu ver... Não Analisando o palmo, erro Materiais tifl encontrados insuficientes Finalizando o serviço Mas tem outro aqui, velho Ih, olá Cara, eu tô deixando passar muita coisa Tipo, despercebido, sabe? Ó, uma dessas pistolas aqui Vai de vala Esse aqui vai Vai Cerveja Vai Células Vai Esse aqui vai Café, pô Queria que eu acabe de café Ó, uma das doze vai também E agora Organiza Acho que não vai ter nada repetido aqui, né, velho? Tá vendo? Ele pode também Não precisa disso Tá Agora que a gente reciclou O que é isso aqui, velho? Carga reciclante Nossa, velho Agora as cargas reciclantes Eu deixei passar o negócio, velho Ah, peraí, né, mano? Eu tô dando muito mole, né, velho? Tanta carga reciclante Eu vou deixar não passar O que é isso aqui, velho? Nossa, é o bugzinho, velho Bug de textura Um troço brilhante, velho Aqui Bug de textura, velho Mal feito ali, velho Bom Deixa eu dar uma olhada aqui, velho Agora que a gente Pô, peraí, velho Ó, carga reciclante Ah, cara Peraí, me poupe, né, mano? Eu não vou nem gastar, velho Tipo, eu tenho carga reciclante Tipo, eu tenho carga reciclante Agora, mano Tenho duas cargas reciclantes, velho A gente consegue passar ali Tranquilo, velho Eu não te... Eu entrei na sala aqui A Laura, eu vi aquele troço No chão, mano Mas depois eu esqueci Esqueci totalmente Daquilo, velho Aqui, ó Essas caixas Você pode reciclar tudo, velho Você se reciclou Conquista... Ah, valeu a pena, velho Relaxa que foi pra ganhar conquista Foi tudo calculado, velho Tudo de propósito Mano, falava que isso aqui Grudava, velho Aí eu bato O negócio volta na minha cara Volta nada Pura mentira, velho Com licença, né, velho Pô, calma aí, velho O negócio fala que aquilo rebate E sei lá o quê Ai, caramba Preciso de uma parada glue ali, velho Preciso de um gluzinho, mano Calma aí Cadê o glu-glu? Vai pra cá, velho Só mesmo pro quadro raio ali, velho Pra ter ideia, uma das geladeiras caíram até aqui, né, velho Ó, pega aqui, ó Vamos Pronto Ela acha que eu tenho um plano, velho Eu vou pegar a torreta que eu hackeei ali Vamos carregar ela pra cá Que é o seguinte Eu vou, né Fazer uma certa bagunça aqui E vou dar uma limpada nessa área, velho Tinha um bichão aqui, velho Não tá tendo mais Vai, cacete Ah, mano Que que é isso, velho Meu Deus, velho Que coisa horrenda, velho Deu, hein Ah, pô Manda essa banana pra cá também, pô Deu um modzinho Moral Esse bicho morreu, velho Nossa, eu acho que eu puxei ele com a carga Com a carga lá da reciclagem, velho Por isso que foi fácil aqui, velho Por isso que só tinha aqueles outros bichinhos, mano Ó, caiu o glu Beleza, hein, meu Tem um modzinho glu pra gente, velho Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui Tá ok, velho Tá ok, velho Como é que é? Eu sou curioso, velho Antes de fazer as coisas eu dou aquela explorada, né, velho Isso aqui é o que? Eu vou sair pra fora Exatamente, velho Que isso, velho Tô gostando desse bairro ali, não, velho Tem alguma coisa aqui, velho Tem alguma coisa aqui, velho Vou trazer lá fora, não vai, não? Não vai, não vai, não vai, não vai Tá ok, né, velho Entendi muito bem o que aconteceu, velho Microgravidade detectada Eles têm medo Não, nada que interfira com a formação de memórias Recobri mais memória aí, velho Meu Deus Nossa, agora Deixa eu ver o objetivo principal aqui, velho É, as chaves do treino Do treino, é isso mesmo? Do reino Porra, até ali de novo, velho Fazia o menor sentido essa palavra Esse título E aí, meu queridão Vou pra fora Vou ficar por aqui mesmo E aí, como que vai ser? Querido, eu tô preso, velho Ah, tem um botão aqui, velho Peraí Tô mais preso, não, velho Morgan Morgan É a chefe Elazar As eclusas de ar da Talos estão seladas Mas tem uma abertura no hangar de carga que você pode usar Acho que você consegue voltar pra dentro da estação aqui Vai ter um hangar de carga exterior de Talos Hangar de carga Hangar de carga Chave de autodestruição, não Hangar de carga Bora lá, velho Aqui É o Dr. Dai Oigui Estou transmitindo a todos os contatos das proximidades Por favor Quem estiver aí Meu Deus, velho Quase que eu fui, tá, velho Ainda bem que eu tava com a vida cheia O oxigênio está abaixo E não tenho traje espacial Um acidente no hangar de carga me obrigou a Me fechar nesse container Mas não tenho como acoplar na estação daqui Caramba, que pena, hein, velho Estou te vendo, Morgan Nós selamos o hangar de carga Estamos seguros Por hora Vai ser complicado você entrar Já não tem mais a eclusa de ar Por culpa daquela explosão Talvez você consiga algo com os containers de transporte Talvez você consiga algo com os containers de transporte Isso Vai pra trás Bora ver esse container aqui O que tem nele Aqui é, né, filho Espere, espere O que está fazendo Pare, pare Droga, pa Parar por que, velho Que loucão, é Que isso Ele tava aqui dentro Nossa, mano Na moral, velho Matei o cara, velho Ele tava aqui dentro, velho Nossa, velho Aqui é o doutor Dayo Igui Últimas palavras O oxigênio está no fim Estimo que tenha mais Alguns minutos Achei que tivesse detectado alguém passando Mas pode ter sido minhas esperanças Fugindo de mim Primeiro Aqueles na Terra Minhas teorias estavam corretas Psionica é possível E os bancos de dados da Talos corroboram isso Segundo Não estamos sós no universo Eu evacuei a Talos por conta do que parece ser uma manifestação alienígena Eles estão demonstrando habilidades psíquicas numa escala que nem mesmo eu tinha imaginado Se ao menos Maya Queria que tivesse testemunhado isso Conheci o Weitner, sabe As habilidades dele Eu podia ter tocado para você Mas Foram tomadas Como você E agora os outros na estação Tantos Que desperdício Presumo que esse sarcófago vai ficar à deriva no ponto Lagrange por tempo indefinido Mas não posso ter certeza sem uma medição exata da massa da Talos Como será a Terra quando as cinzas da minha reentrada na atmosfera Caírem na superfície Nossa, velho Ei, querido Meu querido Vou sair por aqui, velho Isso aqui tem cara que vai ser longo, velho Vai estar bom, mano